Olá, bom dia! Ministério de Minas e Energia realiza leilão inédito para a contratação de empresas que vão oferecer energia em momentos de alta demanda do sistema. No turismo, o governo federal investiu em 2021 mais de 800 milhões de reais em obras de infraestrutura e novos projetos no setor. E a entrevista especial do ministro da Cidadania, João Roma, falando das principais ações neste ano para atender a população mais vulnerável. Quarta-feira, 22 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Nós começamos essa edição com uma entrevista especial do ministro da Cidadania ao programa de rádio A Voz do Brasil. João Roma fez uma retrospectiva das principais ações do governo federal em 2021 para atender a população mais vulnerável. Vamos ver os principais trechos dessa entrevista. Vamos começar falando então, ministro, de Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. É difícil, Mariana, porque nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dessa pandemia ainda perduram na nossa sociedade, em especial para os mais pobres. O Auxílio Brasil, portanto, o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa que interliga políticas de assistência social para melhorar a vida dos mais necessitados, chega, portanto, reforçado. Inclusive, além dos 14 milhões e 700 mil beneficiários que já estão contemplados com o programa, aqueles que já estavam no Bolsa Família, que sem necessidade de novo cadastro, já estão naturalmente contemplados com o Auxílio Brasil, nós estamos estendendo também esse benefício para outras 2 milhões de famílias, passando a contemplar mais de 17 milhões de beneficiários com o Auxílio Brasil e todas elas vão receber, no mínimo, 400 reais. Agora, ministro, o auxílio, o novo auxílio, ele inclui outros benefícios e vai atender, inclusive, estudantes e produtores rurais também, é isso? Exatamente, Mariana. A grande diferença do Auxílio Brasil é que nós interligamos programas sociais importantes para a transformação dessas famílias. Nós, além de estarmos garantindo uma teia de proteção social, nós estamos ofertando a possibilidade de transformação social para essas famílias, para que todas elas consigam, sim, através do apoio do governo, conseguir maior protagonismo na sociedade e que possa também ter maior qualidade de vida para a sua família. E o BPC? Ele passou por uma reformulação e teve uma ampliação também, né? Exatamente. Nós conseguimos aperfeiçoar o BPC, que é o Benefício Prestação Continuada, ou seja, é aquele benefício que o governo paga para as pessoas que não têm mais condições de desenvolver suas atividades. Muitas pessoas também, por exemplo, mães que tiveram filhos com microcefalia em virtude do Zika vírus e que precisam, portanto, essas famílias de baixa renda dar toda atenção a essas atividades. Então, elas têm um BPC correspondente a um salário mínimo. Nós conseguimos implantar agora o Auxílio Inclusão. E com esse Auxílio Inclusão, essa pessoa que recebe o BPC, se ela também conseguir uma vaga de trabalho, ela não vai perder o Benefício Prestação Continuada. Pelo contrário, ela vai receber um estímulo, ela permanece no programa e vai ficar ganhando metade do programa, R$ 550,00. E, além disso, vai ter o salário pago pela empresa que ele contratar. Desta forma, nós estamos contribuindo para que essa família possa, sim, não apenas ter mais protagonismo na sociedade, mas alcançar também novos voos. E o esporte é também um tema que é abordado pela sua pasta. A gente teve, esse ano, Olimpíadas e Paralimpíadas. E foi o melhor desempenho do Brasil, historicamente. E a maior parte dos atletas, quase a totalidade dos atletas que receberam medalhas, eram bolsistas do Bolsa Atleta, né? Isso mesmo, Mariana. Esse ano eu tive a oportunidade, inclusive, de estar presente lá em Tóquio, representando o governo brasileiro na realização das Olimpíadas. Tivemos também a Paralimpíada em Tóquio. E tanto uma quanto a outra foram recordistas na conquista de medalhas. Foi o maior número de conquistas de medalhas do Brasil em Olimpíada e Paralimpíada. Para receber aquela medalha lá, há uma grande trajetória na vida de um atleta. E todos eles comentam que é fundamental para eles, e que faz toda a diferença, o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. Pois até diferente de que um patrocínio, onde às vezes se recebe até um dinheiro maior, o patrocínio às vezes é muito eventual. Já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é permanente. Então, dá toda a tranquilidade para que esse atleta possa, sim, ter foco na superação das suas marcas e resultados, possa evoluir no seu treinamento e esteja em condições de competitividade. Vamos falar da Operação Acolhida, ministro? É um projeto brasileiro que tem sido, inclusive, reconhecido internacionalmente por ter dado muito certo, né? Sem dúvida nenhuma. A Operação Acolhida consiste em receber os imigrantes que, na maioria dos casos, em especial essa operação que nós estamos desenvolvendo no estado de Roraima, em virtude de muitas pessoas venezuelanas que não estão tendo condições de sustentar suas famílias na Venezuela, dado a situação deplorável que encontra-se o país, que era um país rico, mas que tem sofrido muito, né? Várias disfunções. Então, as pessoas estão sofrendo muito na Venezuela. E agora para 2022, ministro, quais são as suas prioridades? O que nós queremos é, sim, superar questões que não são apenas bandeiras de governo ou de estado, mas são marcos civilizatórios no Brasil, como a questão da segurança alimentar e nutricional. Não se admite que um país que fornece alimentos para mais de um bilhão de pessoas, que um em cada cinco pratos de comida ao redor do mundo saia do Brasil. Não é possível que um Brasil que desperdiça mais de 30% de tudo que se produz, nós ainda temos que conviver com o dilema da fome. Então, com essas ações do governo federal, nós estamos buscando, sim, superar dilemas como esse, para que as famílias aqui no Brasil possam, sim, viver com dignidade, tendo orgulho do nosso Brasil, superando esse momento de dificuldade e, cada vez mais, ter uma sociedade mais igual. A entrevista completa do ministro da Cidadania você confere hoje, às sete da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas redes sociais da TV Brasil. João Roma abre uma série de entrevistas com ministros que vão ao ar na Voz do Brasil até a próxima semana. Lembrando que o programa de rádio tem edição nos dias 24 e 31 de dezembro. E entre os projetos do Ministério da Cidadania está o apoio a comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil, que conseguem acolher, atualmente, mais de 10 mil dependentes químicos. Agora, o governo federal ampliou a capacidade dessas entidades para cerca de 17 mil vagas. Há 10 anos, Márcia está limpa. O caminho até ficar livre do vício em drogas não foi fácil. Ela perdeu a família e tudo o que tinha. Mas, com o apoio de uma comunidade terapêutica, conseguiu mudar de história. Passei pela comunidade terapêutica, missão resgate, lá na Paraíba, no Conde. E hoje eu sou outra pessoa. Mais pessoas agora terão oportunidade de contar com o acolhimento de uma comunidade terapêutica para superar a dependência química. O Sistema Nacional ganhou 6.337 vagas em 203 instituições, ampliando para 17 mil o número total de vagas financiadas com recursos do governo federal. O investimento na expansão da rede é de quase 90 milhões de reais. Hoje o governo federal financia cerca de 11 mil vagas e aumenta então mais 6.300, passando então para 17.300 vagas. As comunidades terapêuticas são instituições privadas que acolhem dependentes químicos de forma temporária e sempre voluntária. Ou seja, o usuário deve querer ficar livre do vício em drogas e aceitar o tratamento. De 2019 a 2021, 80 mil pessoas foram atendidas em comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Precisamos reconhecer e cada vez mais projetar o trabalho das comunidades terapêuticas, que até pouco tempo precisava trabalhar na surdina, quase com vergonha institucional, de desenvolver o trabalho brilhante de salvar vidas. Os habitantes de Jiparaná, município do interior de Rondônia, receberam um reforço no Sistema Único de Saúde. O ministro Marcelo Queiroga inaugurou a primeira unidade de pronto atendimento 24 horas da cidade. O governo investiu R$ 1,5 milhão para ampliar os atendimentos de urgência e emergência da região. A nova UPA vai oferecer vários exames e leitos de observação. A ideia é concentrar ali os casos de complexidade intermediária e encaminhar os mais graves para hospitais especializados. Com a chegada do verão, período de maior consumo de energia elétrica, o governo pensou em alternativas para garantir o abastecimento. Foi realizado o primeiro leilão de reservas e potência para os períodos de queda na produção e aumento da demanda. Energia gerada por usinas termoelétricas para dar mais segurança ao sistema integrado do país. No leilão realizado hoje, de forma online, foram contratados mais de 4 mil megawatts de potência por ano. Essa potência representa mais ou menos um terço de um Itaipu. Então, nós estamos falando de um valor considerável, um montante bastante grande de potência. Essa é a intenção desse leilão de reserva e capacidade. Substituir, dotando o sistema com mais capacidade, com menor custo. Nesse modelo de leilão, o governo reuniu as melhores ofertas de preço de potência e energia para contratos a longo prazo, a partir de 2026. Economia para o consumidor, com tarifas mais baixas, e segurança para o Sistema Nacional de Energia. O custo total será de R$ 57 bilhões e o valor será rateado entre todos os usuários. A forma de cobrança ainda não foi definida. Esse leilão, ele vem trazer empreendimentos de geração que têm uma característica muito especial, que é justamente ficar ali na, digamos assim, na reserva, para que possam ser acionadas nos momentos, naquelas horas, naqueles momentos mais, digamos assim, de baixa da geração renovável e de alta da demanda. Em 2021, o Ministério do Turismo investiu mais de R$ 800 milhões em obras de infraestrutura e priorizou novos projetos. E a expectativa é gerar 500 mil novas vagas de empregos até fevereiro do ano que vem para reaquecer o setor. Em 2021, o Ministério do Turismo investiu mais de R$ 800 milhões em 730 obras, que resultaram na melhoria de orlas, asfalto em rodovias, construção de espaços de eventos, de parques e praças públicas. Outra iniciativa do governo federal desenvolvida neste ano, que deve trazer incentivo ao setor, é a instalação, aqui no Brasil, de um escritório regional da Organização Mundial do Turismo. Articulamos o escritório da Organização Mundial do Turismo para o Brasil. Foi uma vitória nossa, uma conquista de todo o povo brasileiro. O escritório da ONU para as Américas agora será aqui no Brasil. E a gente vê isso aí como uma grande oportunidade de captação e atração de investimentos no turismo no período pós-pandemia. Neste ano, o Ministério do Turismo também investiu em novos projetos, como o Brasil Rural, o Destinos Turísticos Inteligentes, desenvolvido em das cidades e o Portal de Investimentos, uma parceria com a iniciativa privada. O turismo hoje emprega 7 milhões de pessoas e responde por 8,1% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Segundo o Ministro do Turismo, o setor deve ganhar um impulso em 2022. A expectativa é que sejam gerados, até fevereiro, 500 mil empregos com a retomada do turismo no Brasil. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Encerramos com imagens de pontos turísticos espalhados pelo Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.